Uma criança está a ser observada num orfanato aqui em Porto Príncipe e segundo o médico do contingente do Brasil, que vem aqui todos os fins de semana dar uma mão, o desafio é trazer medicamentos para depois seguir com acompanhamento aqui. Ela tem uma infeção da pele, não é doutor? Sim, é uma dermatite de couro cabeludo, que a gente faz a limpeza do local e a medicação, uma aplicação utópica de um remédio. O desafio, como disse, é depois ter remédios para fazer o acompanhamento destas e outras doenças e a missionária Ana diz que é bem-vindo todo o apoio do Brasil e dos outros países para os medicamentos. É, aliás, a primeira coisa que pede as pessoas que querem apoiar. Sim, porque é difícil a gente obter medicamentos para crianças aqui no Haiti e até mesmo crianças que são internadas. e a gente precisa comprar os medicamentos. Então, com a prescrição médica, eu forneço esses medicamentos para aqueles que foram atendidos. Ele vai ficar bom, não é doutor? Sim. Já melhorou bastante. Já teve uma boa melhora. Então, agora, bola para você, que está aqui a ver o menino, o vídeo, não é? Se é possível ela ajudar. Vamos a isso. Como é que você pode ajudar, missionária? Então, eu posso passar o meu contato, né? O telefone, o WhatsApp, que pode entrar em contato conosco. Via WhatsApp, eu acho que é mais fácil, né? Hoje, o mundo inteiro está no WhatsApp. E qual é o contato? O número é mais 509-31-20-09-62. Mais 509-31-20-09-62. Muito obrigado. Eu que agradeço. O trabalho que te envolve também aqui a Minustar, no Haiti. Isso, sempre em parceria conosco. A Brangecoi, o Grabat, o Gramar, sempre estão em parceria conosco. Obrigada.